Aí pessoal, beleza? Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia, com vocês pra mais um vídeo. E hoje eu quero falar pra vocês algo muito interessante. Você sabia que a sua dieta, ela pode influenciar diretamente nessa questão de lidar com vírus, bactérias e alguns intrusos que vêm nos perturbar? Sim, eu vou falar sobre a dieta de baixo carboidrato, que é a dieta low carb, e eu vou falar também sobre a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é uma dieta de baixo carboidrato, mais restrito ainda na questão carboidrato do que a própria low carb, tá ok? A gente entende low carb como baixo carboidrato na faixa de 50, 80 gramas de carboidrato por dia. A dieta cetogênica é um pouquinho mais restrita, fica aí na faixa de 20 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato por dia. Existem alguns estudos que estão no PubMed que dizem que ácidos graxos, principalmente o ácido linolênico, e também o ácido aracidônico e alguns outros ácidos graxos provenientes de gorduras, né? Eles freiam, eles fazem com que a replicação de vírus, ela seja prejudicada. Ou seja, pessoas que estão em uma dieta de baixo carboidrato e uma dieta cetogênica, que consomem uma grande quantidade de gordura, e nessas gorduras estão lá o ácido linolênico, essas pessoas vão ser beneficiadas. Por exemplo, o abacate, né? O abacate tem uma gordura muito bacana. A linhaça, óleo de linhaça, óleo de chia, óleo de abacate, óleo de, me falhou a memória aqui agora, óleo de cártamo, né? Que tem aqueles ácidos graxos conjugados. É muito interessante. Eu vou deixar aqui pra vocês, embaixo na descrição desse vídeo, dois ou três estudos que estão no PubMed, que estão mostrando a eficácia de deixar, ou seja, de não deixar que o coronavírus se replique. Isso falando do coronavírus mais antigo, não é esse Covid-19, mas provavelmente vai funcionar do mesmo jeito, tá? É uma especulação, mas é muito interessante a gente estar olhando sobre isso. E a gente sabe, pessoal, que a dieta de baixo carboidrato, uma dieta cetogênica, ela melhora vários parâmetros da sua saúde. Pessoas que estão nesse tipo de dieta, elas melhoram a sua qualidade de vida em vários quesitos. Tanto é que eu costumo chamar a dieta cetogênica de a pílula do milagre. Por quê? Porque ela resolve muita coisa de uma vez só. Tu mata vários coelhos com uma cacetada só. É mais ou menos assim, tá? Então, dietas são muito importantes pra nossa vida. Você tem dieta cetogênica, dieta low carb, dieta do tipo sanguíneo, tá? Dieta do mediterrâneo, dietas cruas e por aí vai. A gente tem uma gama muito bacana de dietas que funcionam pra muitas pessoas. E eu quero apresentar pra você o curso de naturopatia clínica avançada. E nesse curso, uma das disciplinas é você aprender alguns tipos de dietas que são importantes pra algumas pessoas. Você terá um conhecimento muito mais profundo a respeito de alimentação no curso de naturopatia clínica avançada, tá bom? Não é só sobre dieta. Você vai aprender sobre plantas medicinais, que é a fitoterapia. Você irá aprender disciplinas que existem no curso de biomedicina e também no curso de medicina, enfermagem e fisioterapia. Que são as disciplinas básicas como fisiologia, bioquímica e algumas outras, patologia humana. Todas essas disciplinas você terá no curso de naturopatia clínica avançada. Além disso, você vai aprender nesse curso a gerenciar o seu próprio negócio. Você vai aprender técnicas pra você montar do zero o seu próprio negócio. Seja ele a sua clínica de atendimento aos seus pacientes como naturopata, ou seja a sua loja de produtos naturais que está relacionada. As terapias alternativas complementares, elas estão de acordo principalmente com o SUS. Porque o SUS incorporou várias terapias alternativas complementares no seu sistema. Inclusive a naturopatia é uma delas. Então o curso de naturopatia clínica avançado, ele é muito interessante, porque no final desse curso você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. E você pode exercer a profissão de naturopata. Ter a sua própria clínica. Atender os seus clientes pacientes. Você vai saber como cuidar da sua saúde. Da saúde da sua família. E fazer disso uma profissão. Nós estamos aí no auge do problema que está relacionado com essa pandemia que estamos enfrentando. E eu digo pra você, essa não é a primeira e nem será a última pandemia. Então quanto mais conhecimentos você tiver relacionados à saúde, principalmente usando métodos naturais pra promover saúde, principalmente prevenção. Isso é um bom negócio pra você. E você pode fazer disso uma profissão. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde, você pode trabalhar com terapias alternativas complementares. Até mesmo você que já se aposentou, tá aí na sua casa sem fazer nada, faça um curso como esse. São apenas 24 meses. E você pode agregar mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico e trabalhar ajudando as pessoas e ensinando as pessoas a prevenir doenças e também tratar vários tipos de doenças usando métodos naturais. Não perca tempo, faça a sua inscrição. Ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o doutor PHD Naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil. E comece o quanto antes o seu curso de Naturopatia Clínica Avançado. Com certeza você será um profissional com conhecimento muito grande e específico. São mais de 1.800 horas-aulas. Esse curso online, via internet, ao vivo, aí do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone. Não perca tempo, faça já a sua inscrição.